A Vila de Soajo, em Arcos de Valdevez, tem agora um posto de turismo no concretizar de um sonho antigo do Presidente da Câmara Municipal. João Esteves assume que, a partir de agora, a Vila terá certamente uma nova dinâmica. Hoje, sem dúvida alguma, demos um salto grande naquilo que é um dos vetores essenciais da dinamização econômica de um território, no caso em concreto de Soajo e do Conselho de Arcos de Valdevez, e por isso também é um dia muito importante para a criação de trabalho, para a geração de rendimento. Esperamos sinceramente que neste espaço em que estamos, na área do Parque Nacional Paneiras das Areias, Reserva Mundial da Biosfera, seja possível também podermos alargar o que é a promoção e darmos um salto em frente naquilo que é a promoção de um dos grandes setores e dos vetores da promoção do turismo em Portugal, que é o turismo na natureza. Já Melchior Moreira, Presidente da Entidade Turismo Porto e Norte de Portugal, considerou que este foi o dia mais feliz na sua carreira profissional como Presidente desta entidade. Estamos aqui a um passo muito importante para aproximar claramente a urbanidade, a ruralidade, complementam-se em termos de promoção turística e dizer-lhe que, de facto, hoje o Soajo passa a estar em rede com as 65 lojas de turismo do Porto e Norte de Portugal, passa a estar ligada às principais portas de entrada turística da região, o aeroporto Francisco de Sá Carneiro, a loja do Elcam Center, Santiago de Compostela, o que permite, através destas plataformas lintas, desta tecnologia que temos aqui associada nesta loja interativa do Soajo, que os turistas nacionais e internacionais possam conhecer as potencialidades do território e a possam visitar, que é esse claramente o nosso objetivo. Não faltam motivos para visitar Arcos de Valdevez. No fim de semana, a Astrofesta animou o Museu e nos próximos dias realizam-se as festas do Conselho. Na verdade, as festas do Conselho de Arcos de Valdevez estão sem iniciar por estes dias, temos um programa muito recheado, há muito entusiasmo, muita festa no ar, há pessoas, é a música tradicional, são os folclores, as rusgas, os cantares do desafio, as bandas de música, os bombos, mas também é a festa do imigrante, é o Conselho de Verão da Sociedade Musical Arcoense, é a Ira das Tasquinhas, é o Tony Carreira que está por cá, é a Inso Summer Sessions, portanto um conjunto de DJs durante a noite que estarão para a gente nova e portanto há muitos, muitos, muitos e bons motivos para vir em Arcos de Valdevez. As festas em honra de Nossa Senhora da Lapa já tiveram início e prolongam-se até domingo.